Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Hum, um carrinho feio de gostosulas, papinha, até em leite. É, você viu, Amandinha, hoje é dia de arrumação. Ah, dia de arrumação, mamãe, por quê? Porque a mamãe tirou várias coisas da geladeira. Cheia, mamãe. Depois eu limpei. E a gente não foi no mercado onde, mamãe? Foi sim, Amandinha. Mas hoje a mamãe vai guardar as coisinhas que a mamãe faz em casa. As papinhas caseiras. Ah, atendi. Você aí do outro lado, que acha? Você gosta de ver a minha mamãe fazendo comidinha pra gente? E depois a gente comendo assim, hum, que gostoso, gosta? Ah, se você gosta, não pode esquecer de deixar seu like. Ah, amiguinho, e é muito importante pra mamãe saber se você gosta de vídeo papinha, você compartilhar este vídeo no final do vídeo com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver que a gente sabe fazer papinha que fica muito gostoso, não é, mamãe? É isso mesmo, Amandinha. Então vamos lá arrumar tudo na geladeirinha. Olha aqui, Amandinha. Essa papinha aqui, ó. Já sei, mamãe. Ela é de molango. Não, Amandinha. Essa aqui é aquela de frutas vermelhas que a mamãe fez. Ah, de frutas vermelhas. Eu adorei no dia que você fecha a papinha, mamãe. Isso. Mais tarde a gente pode comer? Pode sim, Amandinha. Essa aqui é de frutas vermelhas. Super deliciosa. Agora essa aqui, Amandinha, do que que é? Ah, é chai. Eu sei, mamãe, que tá escrito aí, ó. Escrito não, Amandinha. Tem a foto, né? É, mamãe. É de uvinha, né? Isso. Essa aqui é de uvinha. Tem pouquinho nessa aqui. Daqui a pouco vai acabar. Aí a mamãe vai prestejar fazer outra, né? Vai sim. A mamãe vai precisar fazer outra papinha de uvinha. Aqui, ó. Opa. Tem a nossa papinha sabe de que, Amandinha? Já achei, mamãe. Essa aí é de couve. Isso, Amandinha. Tem bem pouquinho também, olha. Vocês já comeram bastante da papinha de couve. E em breve, mamãe, fala mais, né? Faz sim, Amandinha. Vamos guardar aqui a de couve. Deixa eu pegar essa aqui que caiu. E essa aqui, Amandinha. Você lembra do que que era? Eu lembro, mamãe. É chai, ela é de limão. Isso, Amandinha. Essa aqui vocês comeram um pouquinho. Porque você fez esses dias, né, mamãe? Foi isso mesmo, Amandinha. Essa aqui é de limão. E ficou muito cremosa e muito gostosa. Ficou mesmo. Eu adoro papinha de limão. O que que tem mais aí, mamãe? Opa. Tem aqui, ó. O leite em pó de vocês. Ah, é. Nossa, o leite em pó, né? Mamãe também tá acabando. Você precisa de afagir mais. É verdade, Amandinha. Eu acho que eu vou fazer uma receitinha de leite em pó. E vou colocar aqui no canal. Que que vocês acham de casa, crianças? Se vocês querem receitinha de leite em pó, deixa seu like pra mamãe saber se vocês querem receitinha de leite em pó. Não é isso, mamãe? Isso, Amandinha. Esse aqui é o leitinho de vocês. Mamãe, eu tô com uma fome. Ah, Amandinha. Mais tarde a mamãe faz o leitinho pra você, tá? Tá bom, eu vou gostar de tomar leitinho. Isso, vamos guardar aqui. Olha, tem essa outra papinha aqui. Você lembra do que que é? Hum, essa papinha aí é de banana. Não, Amandinha, você errou. Essa aqui não é de banana. Então, essa aí é de lalanja. Também não. Essa aqui é de abicó. Não, Amandinha. Essa aqui é a papinha de abacaxi. A mamãe também fez esses dias, olha. Por isso que ela tá bem cheinha assim, ó. Ela tem bastante papinha ainda. Ah, mamãe é, né? E depois eu posso comer também? Pode, Amandinha. Depois você pode comer. Na chubim mesmo. É depois do leite, né? Não, Amandinha. Depois do leite não se come papinha. Depois do leite você não come nada. Hum, então eu não achei que a boa ideia é comer leite. Calma, Amandinha. Calma. Tem essa outra papinha também aqui. Tem pouquinho, olha. Ah, essa aí eu comi muito, né? Foi eu e a Mel que comeu? Acho que foi, Amandinha. Eu não me lembro. Mas você se lembra qual é o sabor dessa papinha? Eu lembro. Essa aí é de bananinha. Isso, Amandinha. Essa aqui é de bananinha. Chegando mais papinhas gostosas, Amandinha. Bibi, bibi. Ai, meu Deus. Eu adoro o carrinho cheio. Ai, eu sei, Amandinha. Todas essas gostosuras aqui foi a mamãe que fez. Você se lembra? Cara, eu que me lembro, mamãe. Tudo que é de gostoso que você faz, eu me lembro. Na verdade, eu me lembro de tudo que você faz. Porque tudo é gostoso, mamãe. Amandinha, você quer puxar a saca da mamãe, hein? Não, mamãe. Deixa eu puxar a saca não, porque é tudo gostoso. Vamos lá guardar, mamãe. Vamos sim, Amandinha. Olha. Esse aqui é o suquinho que a mamãe fez pra vocês. Você se lembra? Eu me lembro, mamãe. Ele é um suquinho de jabuticaba, não é? É sim, Amandinha. É um suquinho de jabuticaba. Deixa eu alimentar, vamos ver se tá bom. Ai, Amandinha, só um pouquinho, hein? Chega, Amandinha. Ainda tá delícia, mamãe. Claro que tá, Amandinha. A mamãe vai guardar aqui o suquinho de jabuticaba. Ah, olha aqui, ó. Essa papinha aqui, você se lembra? Claro, mamãe. Essa aí é de bubeu, hein? Isso, Amandinha. Essa aqui é a papinha de blueberry. E lembra desse potinho super fofinho que é do Mickey? Claro, mamãe. Eu acho... Hum, então, um selo. Vamos, mamãe. Eu posso experimentar? Não, dona Amanda. Nada de marmota, hein? Vamos guardar. Que agora tá na hora de organizar a geladeira. Não é hora de comer. Hum, que pejuízo, mamãe. Então, organiza pra depois eu comer tudo, né? Mas o que que temos aí, mamãe? Deixa eu ver aqui. Ah, e essa papinha aqui, você lembra, Amandinha? Eu lembro não, porque ela tá tão cheia que eu nem lembro que gosto que ela tem. Ah, ela tem um gosto muito bom. Olha só a cor dela. Lembra qual é o sabor? Ah, eu não lembro, mamãe. Essa aí é de... Futa vermelha. Não, Amandinha. Essa aqui é de chiclete. Ah, de chiquete? Ai, meu Deus. Eu adoro uma papinha de chiquete, porque você não deixa eu comer chiquete, né, mamãe? Não, Amandinha. Você é muito bebezinha pra comer chiclete. Mas a papinha de chiclete você pode comer. Ah, sim. Papinha de chiquete. Ah, eu quase não pregimentei, porque tem tão pouquinho... Tem tão muito que eu não pregimentei. Tem tão pouquinho nos meus dois estômagos. Ah, Amandinha. Depois a mamãe te dá. Vamos guardar aqui a papinha de chiclete. E tem essa outra aqui, você se lembra? Claro, ainda essa cor aí já pode ser de chocolate. É verdade, Amandinha. Essa aqui é aquela de chocolate que a mamãe fez. Muito gostosa, que vocês adoraram, né? Sim, mamãe. A gente sempre adora todas as papinhas que você faz, porque é tudo muito de lixa. Ah, é verdade, Amandinha. É bem gostoso, né? Vamos colocar aqui a papinha de chocolate. E o que é isso aí, mamãe? Você não se lembra, Amandinha, do dia que nós fizemos isso aqui? E o bolo, né? O bolo colorido. É, o bolo colorido. Aqui o pedaço que você mordeu. Mamãe, eu só mordei um pedaço pequenininho. Achei, hein? Eu tinha que morder mais, mamãe. Depois você morde mais, tá, Amandinha? Vamos terminar de arrumar as coisas, porque não pode ficar com bagunça. A mamãe não gosta de geladeira bagunçada. Eu cheio, mamãe. Você gosta de geladeira vagia, né? Não, Amandinha, eu gosto de geladeira cheia. Ah, mas eu gosto dela vagia, porque ela tá vagia porque eu comi tudo. Ah, essa é a minha Amanda. Vamos guardar aqui o bolinho. Bolinho saboroso. Tira que vem outro carrinho. Vem sim, Amandinha. Olha o carrinho aí chegando. Oba! Mais coisa, mais papinha. Isso, Amandinha. Deixa a mamãe arrumar aqui embaixo. Arruma, mamãe. Pra poder caber todas as papinhas, né? Senão não vai caber tudo. Vixe, mamãe arrumar. Deixa aí pra caber tudinho, hein? Pronto. Vamos botar as frutinhas pra lá. E vamos botar o restante das papinhas aqui, Amandinha. Tá bom, mamãe? Olha, você se lembra dessa? É claro, mamãe. Ela é papinha de laranja com glitter. Isso, Amandinha. E eu fiquei toda bilhosa depois que comi. Verdade. Eu acho que você ficou mesmo toda brilhosa, né? Papinha com glitter. É, eu fiquei muito bilhosa. E eu gostei de deixar pra peixar. É uma boa loja. E essa aqui, Amandinha? O que que é? Ah, essa é a minha mamãe. Deixa eu apelimentar, mamãe. Só um pouquinho. Tá bom, Amandinha. Só um pouquinho. Calma aí, mamãe. Não tem jeito de estar bom. Pera aí que eu tô me lidando ainda. Tá bom, Amandinha. Tá muito bom, mamãe. E do que que é? Este mamajão aí é de blueberry, mamãe. Isso mesmo, Amandinha. É a mamadeira que a mamãe fez pra vocês. E sobrou um pouquinho ainda de blueberry. Vocês não tomaram tudo. Ah, Chiqui, gente. Rejobe esse problema. Caramba, eu tô me, tô me, tô me. Não, Amandinha. Chega. Vamos guardar aqui a mamadeirinha de blueberry. Ah, achei peixe pejuízo. E essa aqui, Amandinha? Você se lembra? Eu ligo, mamãe. Porque foi o dia que a gente fez papinha de duas coles. Do um lado ela é de laranja, do outro lado ela é de uva, não é isso? Isso, Amandinha. Laranja e uva. E vocês adoraram essa papinha, né? Ah, achei, mamãe. Tava muito gostosa. Uma delícia de papinha. Eu adorei. Eu até queria mais. Ah, mas você não quis mexer ou comer. Que choro dá pra amanhã. Agora ela tá aí solando, solando, solando. Não, Amandinha. A papinha não tá chorando. Ela tá feliz. Mais tarde você come ela, tá? Ah, é tanta poméstia que eu só espero que eu coma mesmo. Calma, Amandinha. E esse suquinho aqui, você se lembra? Ah, mamãe. É aquele suco de choxi. Que, Amandinha? Aqueles de choxi que você fez. Não, Amandinha. O nome é suco detox. Ah, é, sim. E isso aí pra que mesmo, mamãe? Ah, é pra poder limpar, assim, hein? Por dentro, sabe? Pra fazer bem pra saúde. Tem várias coisas legais nesse suco aqui. Tem couve, maçã, água de coco. Ah, sim. Isso, eu adorei mesmo, né, mamãe? Isso, eu gostei pra calhamba. Isso mesmo. Amandinha também gostou pra caramba. Deixa eu guardar aqui. Olha mais um carrinho, bebê. Oba, as coisas já hoje estão boas. Aqui em casa, hein, mamãe? Ai, Amandinha. Olha aqui. Você se lembra disso aqui? Lembro, mãe. Isso aí é mel, né? É mel. Ah, deixa eu polvar. Não, Amandinha. Você só vai comer esse mel aqui como se você tiver com a gargantinha ruim, tossindo. Porque isso aqui é tipo um remedinho. Ah, um remedinho de mel, né? Ah, então tá bom, mamãe. Deixa a mamãe guardar o remedinho. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Olha, Amandinha. Só que tem só um pouquinho de nada. Ah, porque eu comi muito, né, mamãe? Sim, você comeu muito. Você lembra do que é essa papinha? É de... Aquele negócio. Esqueci, mamãe. Que negócio, Amandinha? Ervilha, mamãe. Ervilha. Isso, é a papinha de ervilha. Vocês adoram a papinha de ervilha. É a minha perfilha, né, mamãe? Amandinha, você prefere todas. Sim, hein, mamãe? Eu prefiro comer todas do que comer chanama. Hum, e essa outra aqui, ó, azulzinha. Ah, essa aí também era de blueberry, né, mamãe? Sim, Amandinha. Essa aqui também é de blueberry. Só que ela foi feita com ingrediente diferente daquela outra papinha. Por isso que ela tá assim diferente, né? Isso, mamãe. E ela também tá no potinho do Mickey com as orelhinhas, né? Isso, Amandinha, olha só. Ela tá no potinho do Mickey com as orelhinhas. E essa foi super gostosa. Eu também adorei, mamãe. Tá bom. Deixa a mamãe guardar ela aqui. Prontinho. Ai, meu Deus. Pronto. E tem mais uma, mamãe. Tem, Amandinha. Olha só, essa aqui. Você se lembra do dia que a gente fez isso aqui? Não, mamãe. Essa aí eu não me lembro, não. Porque essa aí parece até a papinha do Incrível Hulk. Ai, Amandinha. Só você mesmo, né? Ela não parece a papinha do Incrível Hulk. Ela é uma papinha que é de alface. De alface, mamãe? Essa eu não me lembro. Ah, é porque essa eu não botei a receitinha aqui no YouTube. Ah, mamãe. Mas tinha que botar a receitinha aqui no YouTube. Mas que a gente já vê como é que faz papinha de alface. É. Depois a mamãe pode fazer uma outra receitinha com essa papinha de alface. E colocar aqui no YouTube. O que você acha, Amandinha? Eu acho maravilha, mamãe. Então tá. Então vamos deixar aqui essa papinha. E agora pronto. Acabou tudo, Amandinha. Ai, que bom. Quer ter geladeira cheia. A gente lá tá buço, lá tá buço. Ah, meu Deus do céu. Mas, gente. E aí, você aí, nesse cantinho aqui. Que tá só de joio nas minhas papinhas. Não pode não. Que isso tudo aí é meu, hein. Não é pra você comer, não. É seu e das suas irmãs, Amandinha. Ah, é verdade. É meu e das minhas irmãs. E é das crianças também. Meu Deus. Mas você vai vir aqui em casa comer a papinha? Ah, quem vai vir aqui em casa comer nas suas papinhas? E todo aquele papá gostoso ali, ó. Tem pizza, burgui, leite, dedelha, machã, manana. Vai correndo aqui pra dar o seu like, hein. Pra eu saber se vai vir muita gente aqui em casa. E fazer um monte de papinha. Mas, gente. Você aí. Isso mesmo. Você aqui nesse cantinho. Você tava rapando fora do nosso vídeo. Sem dar like. Não pode. Tem que dar like aqui. E, hein. Não pode esquecer de compartilhar este vídeo com seus amigos, hein. Um beijo. Ah, acho que não vai dar pra dar beijo. Não que eu tô ocupada escolhendo o que eu vou comer.